Meu Deus, ela saiu na hora, velho. Ai, 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 ai! Vou morrer, vou morrer! Vou morrer nada. Vou morrer nada! Queria agradecer mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje, pessoal, novamente com a Nobisoft Brasil, galera. É isso aí, vamos jogar hoje com a Aruni, a mais nova operadora da operação New Dawn. Então, brincadeira é mesmo, família. Vamos aqui, vamos ler o que ela faz aqui, só pra vocês terem ideia. Dispositivo gerador de laser fixado em paredes ou pontos de acerto. Desativado, após causar dano a gadget de oponente. Pode ser reativado. Vou achar um pouquinho o loadout dela aqui. Tonight tem a P10 aqui, já tá com a mirinha. Tem a M14 também, que eu não curto muito, sou mais essa daqui. A gente tem uma pistola apenas. Gadget é arame farpado ou câmera prova de bala. É bem-vindo a estratégia da sua equipe, né, velho? Eu vou de arame farpado. Vamos pegar uma camerazinha aqui, ó. Vamos jogar aquele casualzinho aqui, ó. Só pra mostrar um pouquinho do operador naquele pique. Fazer uma partida rápida aqui, sem colocação. A gente mostrar um pouquinho do operador aqui na defesa. Só vamos. Deixa meu recado. Vamos parar daqui, ó. Prime Gaming. Pegue um pacote de agente com o Prime. E é, galera que tem Prime, pode resgatar a coisa aí, ó. Pode resgatar a coisa aí, ó. Too nice. Só vamos, meu querido. Naquele pique. Let's go, boys! Uou! Adoro esse mapa. Sabe o que eu vou começar na defesa? Por favor... O que é que pistou? Laranja. Vamos começar... Defesa, defesa, defender, defender. Vou tentar chegar e pegar ela rapidinho. Vai, 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 vai. Cozinha. Peguei, peguei, peguei. Very far away! Ela sofreu um acidente. Pô, tem um videozinho maneiro. Vê se eu mostro pra vocês no final do vídeo, cara. Ficou muito legal, cara. Eu vou ter mostrado no início, mas eu mostro no final, que agora é o que eu lembrei. Ela sofreu um acidente com o Thermal. Se não me engano, arrebentou a cara aqui. Depois de que a cara dela é um pouco arrebentada, tadinho. E a perna. Tem uma perna mecânica, velho. E o braço dela também. E ela consegue fazer um... Vocês vão ver, velho. Vocês não perdem por esperar. Só vem já dar o like favorito. Chama a Titia, Titia. Todo mundo vem naquele pique. Tudo nosso, anda a dele. Vai na frente que eu vou atrás. Tá ligado, né? Só vamos. Pô, tem que envolver mira, hein, mano. Só no caso ao mesmo que não tem bambu. Que tem uns seis ou sete anos que eu não jogo de mira. Mancada, tá, entende? Vocês gostam de futebol? Preste atenção. Primeiro eu vou mostrar o poder do famoso murro. Eu acho que nem o Mike Tyson tem um tanco murro desse, acaso? Errou! Puta que pariu. Beleza. Vamos botar aqui. Dá pra fazer uma ligação, velho. Ó, só no murrinho. Olha que delícia. Ela engordou um pouquinho, né? Muito em casa nessa quarentena. E a gente tem aqui também, ó. Olha que delícia. Bota aqui, ó. Dá esse laserzinho aqui, ó. Pera aí. Ó. Que segura gadget. E várias paradas, velho. Só vamos botar aqui também. Os inimigos localizaram uma bomba. E você pode reativar ele. Se alguma coisa aparecer ali, velho. Isso que é o mais legal. Será que eu vou tomar bala aqui ou não, né? E ela é bem rápida pra fazer isso. Isso que é o mais legal, mano. Olha só. Que lástice. Quebra o sapão e várias paradas, mano. Eu vou subir junto com esse maluco aqui. Eu já peguei um doninho. Ixi, já quase tomei varado, mano. Porta reforçada. Ah, tá usando... Pode usar um isso, velho. Ele dá dano. Trinta de dano, se eu não me engano. Não era pra pular, não. Deve ter uns seis ou sete me marcando aqui, mano. Esqueci de botar a minha câmera. Esqueci de botar o inimigo se aproximando. Iniciar relógio. O Lion. Ó, tem a ponta no beijo também. Do meu lado. Um agente vivo. Ninguém passou, cara. Se eu jogar alguma coisa aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir jogar. Não vou conseguir jogar. Escada do bar. Vamos lá, né? Escada do bar. Escada do bar é essa daqui, né? Ah, do outro bar. Bar azul. Nossa, que barilha, papai. Bala na boca, boca na bala. Se você jogar alguma coisa ali, por exemplo, uma C4. Ela... Ó. Jogar uma C4 lá. Dá o Beyblade. A C4 não passa, velho. Vamos jogar de ataque agora aqui, ó. Vamos pegar um operador mais novo aí. O último que chegou aí, ó. Ih, vou na defesa de novo. Aqui não muda, velho. Tô ficando maluco, cara. Tá certo. É defesa novamente. Pô, tranquilo. Tudo certo. Não consigo jogar nada ali, né? Pra ver, né, mano? Dá pra botar um arame farpadinho mesmo? Tô viajando, mano. O que que eu tô falando, velho? Uhul. Esse é o meu recado. Vamos de novo com ela, cara. Ela é bom pra segurar rush também, né, mano? E várias paradas, né, cara? Uma operadora bem versátil. Gosto da arma dela. Não sei na comp, cara. Talvez pra ligação. Dependendo se ficar atrasado um pouco. Tô um pouco fora do competitivo, né, cara? Então, isso aqui eu tô mais mostrando ela que qualquer outra coisa. Posso até jogar com a outra arma dela, mano? Vamos fortalecer aqui. Olha o pulsozão. Como é que já tá, mano? Já tá na atividade. Toma aí na atividade. Toma aí na atividade. E agora eu posso reforçar vários, tá vendo? Esse aí já tem um... Agora eu tenho que ter uns meioszinhos. Já tem uns meioszinhos. Já posso reforçar. Vou reforçar bastante. Vou reforçar três aqui, ó. Não tem mais quantidade. Ali que ele mostra o canto superior esquerdo da tela. Você não me escrava. Tem um drone. Vou botar. Aqui também, acho que vale. Vou botar um lá no fundo também. Puta, já viu tudo que eu botei. Não, não, não. Não, não. Pera aí. Aí, cara. Ô, sua mãe. Eu peguei dois drones. Vou botar um aqui, ó. Deixa o cara passando aqui. Tá uma aramezinha aqui também, ó. Puta, cara, me bosta que você botar, velho. Vambora. Ficar aqui fora do bombo só, né? Só na spray, tá? Tá aí. Estou com medo. Olha a milhazinha, mano. Sensor preparado. Sensor preparado. Ih, doa o que os cacetas, meu irmão. Galera, tá na tática. Acabalhosa. Caralho, meteram um fuzizão. Teram um fuzizão ali, velho. Aí, no... Cara atrás. Não. Meu Deus, ela saiu na hora, velho. Ai, 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 ai. Vou morrer, vou morrer. Vou morrer nada. Vou morrer nada. Vou morrer nada. Mira a minha boa dela, hein, filho. Uhul. Mano, tem um bagulhozinho ali, velho. Será que eu consigo reativar ele? Ah! Eu ia reativar pra mostrar, velho. Dentro do banheiro, família. Eu ia reativar, velho. Tá bom, tá bom. Cara, que demora muito partida casual, velho. Olha isso, pode crer, mano. Mata, mata, mata. Não, embaixo! Último agente aliado. Meu Deus. Nossa senhora. Que bagulho louco. Não! Ih, rapaz. Fale a missão. Isso aí pra mim foi... Foi drogas, velho. Mas eu dei umas balinhas, mano. As balinhas tão entrando, mano. Agora vai inverter. Vou jogar com o operador novo aqui no ataque só pra dar aquela brincada. E vou tentar mostrar o vídeo pra vocês também. Tem um videozinho maneiro pra caceta. Ah, cara. Vou jogar de zero, né? Como é que foi o... Essa mirinha aqui também. Essa aqui eu não curto. Vou mudar a mira dele aqui. Dá uma camuflagem aqui, ó. Pretona. Pretona. Tio Nye. Ele tem um Beybladezinho. Tio Nye. Pra quebrar os Beyblade. Basicamente isso. Ele tem um bagulho de Tio Nye pra queimar os Beyblade. Aí, caralho. Vamos! 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 Vamos, velho. Vem com lagones, cara. Vamos encontrar a bomba. Aquela dronada cabelhosa. Pra achar o bombe. Isso em cima. Estamos trabalhando com o multe. Não vai botar aí não, vai. Vai botar aí não, vai. Botou. Botou. Tô te vendo. Tá quentinho. Pesadão. Tá quentinho. Ah, os caras tão jogando demais. Os caras tão jogando demais esse jogo, mano. Tá quentinho. Pesadão. Faltam 10 segundos. Já me dou a câmera dela, hein. Vamos espotar aí. Você tá em choque. Perfeito. Perfeito, meu amigo. Comissão é localizar e desativar uma bomba. Nunca joguei com essa arma, pra falar a verdade. Recarregando, me cobre. Argos colocada. Onde eu botei o bagulho, velho? Ai, não precisa de trollante. Joguei com essa arma, não, cara. A bomba foi localizada. Prosseguir com desativação. Só na abertura de pico. Você tá chorando uma bomba. Você tá abistado. Terói de choque quase pronto. Fala na boca. Tem mais ninguém aqui? Só fomo? Ah, tem ligação, mano. Pode crer, eu tô... Dá licença, tô ligado. Obrigado. Isso aqui que é maneiro, ó. Isso aqui é genial. 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 Ó. Biii. Aí jogou bonito pra caralho. Tá comigo a bomba. Agora que eu... Meu Deus do céu, eu deitei o cara. Ó, o cara... Meu Deus do céu, velho. Tem o cara deitado aí, família. Toma azul. É do avião, tô deitado. Beleza. Papo meu fraco pra caralho. Vocês são foda, hein, mano. Esqueci que eu tava comigo, cara. Vocês sempre vêm comigo, família. Tenta planta, velha. Planta, mim. Tenta planta. Caveira. Meu Deus do céu. Vai matar. Tenta um aliado. O desativador está procurador. Vai lá. Vai lá. Ó Deus de misericórdia. Meu amigo do céu, velho. Essa aqui foi... Eu dou pra acertar um ripfire desse. São pelo menos seis anos jogando esse jogo, família. Seis anos jogando esse jogo. Eu juro pra tu, cara. Pra acertar um ripfire e som desse aí, são seis anos. Eu peguei o operador errado, cara. Eu queria ter pego isso aqui, velho. O Ace, velho. Lançador que implanta câmeras capazes de perfurar superfície destrutiva e reforçada pra vigiar ambos os lados e disparar laser. Caraca, eu não sabia nem o que esse operador fazia, sendo bem sincero, mano. Caraca, mano. Eu tava querendo o Ace, velho. O Ace é o termite mais evoluído. Esperaram eu sair pra largar o termitezão pra botar o bagulho, velho. Isso que é admirável, né, mano? Esperaram pra caramba. Mas tamo aí. Tamo aí na atividade. Só vamos que eu vou dar umas balinhas aqui. Tô louco pra dar umas balas. Zig. Zig. Oi, oi. Tudo bem? Como é que tá? Aquele pique? Tá bom. Ó a galera sendo banido. Bão Wave. Bão Wavezinho. Que delícia. Nossa senhora. É o Bão Wave mais cavalo do Oeste. Achei lá bom bater em Clash. Deixa eu botar pra ganhar ponto. Vou botar num lugarzinho aqui, ó. Que eu aprendi na... Na cadeia, mano. Na cadeia. Esse lugarzinho aqui é bom demais, ó. O seu drone achou uma bomba. I've been waiting on this moment to hold on fly. Oh, no. Inserção em 10 segundos. Zig, zig. Oi, tudo bem? 5 segundos. Vai ficar aí, né? Vou te dar uma balada. Olha, rapaz. Ih, rapaz. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Não vai conseguir dar um... Meu Deus, os caras tão reforçando aqui um verde bonito, mano. Olha a Clash. Caralho, o bagulho tá bonito. Tá bonito. Tá tático. O bagulho tá tático, irmão. Primeiro já tomou na cara. O segundo tomou no peito. O terceiro ficou fudido. O quarto... Não vou conseguir mostrar o que esse operador faz. Quem quebrou coisa aí, velho? Porra, o cara vai ficar ali mesmo. Oh, Jagger, pela da... Oh, sua, Monica. Mano, eu acho que dá pra fazer uma playzinha aqui, ó. Mas mais ou menos aqui, ó. Só que ele faz na carga exotérmica. Ah, na parede forçada. Ó, ele vai descendo e vai... Fazendo um bagulho. Eu vou avançando. Vou fazer aqui, gente. Só pra vocês terem ideia. Ó. Ele vai descendo e vai quebrando. Olha que doideira. Esquecendo esse bombo todo. Plantei, maluco. Os caras esqueceram disso aqui. O cara ali, velho. Aí faltou aquele strafe, né? Aquele strafe bravo. Aí ganhamos. Eu vou fazer isso aqui. O campeonato era bom demais, né, mano? Eu já sabia que ia ganhar. GG, vem com o Lagunes, mano. Agora que eu vi, velho. Vem com o Lagunes, cara. Eu dei uns tirinhos só pra... Só pra oprimir. Eu fiquei varado assim. Só com muita sorte, família. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou daquela curtida, favoritasse. Se gostou daquela curtida, aquele pique. Jogou um pouquinho de Ace. Qual é a nova lá? A Mauri? A Mari? A Nule. Esqueci o nome, velho. Ah, também. Outro operador chegando aí. Operadora chegando. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o vídeozinho aqui rapidinho pra vocês. Oi, meu querido. Fala tu. Alô. Eu não sei qual é o botão que eu falo aqui, velho. Um abraço pra você, meu querido. Acho que se eu botar aqui no... Se eu botar aqui no bagulho, ele mostra a cutscenezinha aqui, ó. Enfim, família. Espero que tenham gostado desse vídeo. Vou botar pra abrir isso aqui, ó. Douradinho. Já vi, saiu na sessão da tarde. Não, não saiu, velho. Não saiu na sessão da tarde. Fui! Tá, 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 tá. Tudo bom.